Os nossos olhos Estão fritos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Os nossos olhos Estão fritos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Eu levanto Os meus olhos para vós Que habitais nos altos céus Como os olhos dos escravos Estão fritos nas mãos do Senhor Os nossos olhos Estão fritos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Como os olhos das escravos Estão fritos nas mãos de Sua Senhora Assim os nossos olhos Estão fritos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Tende piedade Os nossos olhos Estão fritos no Senhor Tende piedade, ó Senhor Tende piedade Tende piedade Tende piedade Obrigado.